E aí 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 Então eu tô postando esse vídeo agora vou posta do vocês assistir agora de uma festa que eu fui ontem os dois dias a mim vocês me conhecer melhor entendeu Vocês vai ver as dois disso que eu faço nas festas e quando eu tô com meus amigos Então vai seguir aqui os vídeos agora se vocês gostou já deixa o like aí embaixo beleza pra ajudar a nós só pra curtir mesmo E deixa aí nos comentários os vídeos que eu posso fazer que eu posso fazer em festas posso chamar amigos meus pra gravar Já tô pensando num amigo meu pra vir gravar aqui agora vocês coloca aí nos comentários pra ver se vocês querem mais pessoas que eu posso fazer beleza Pega o vídeo aí Falou E aí 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 Vamos também! Isso bem! Eu não conheço Sator, meu Deus! Eu não conheço Sator! Você faz isso também! Vai! Vamos também! Calma! Eu falo que você está batando!